Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de história. Vamos trabalhar agora das páginas 14 a 19. Vamos todos juntos na página 14, antes da escrita. Para estudar a história da humanidade antes do surgimento da escrita, há aproximadamente 6 mil anos atrás, e obter informações sobre como viviam os primeiros grupos humanos, os cientistas baseiam-se em diferentes registros, como ferramentas, utensílios, pinturas e restos de alimento. Para organizar esses estudos, os pesquisadores dividiram esse momento anterior ao surgimento da escrita em diferentes períodos. Temos o período Paleolítico, conhecido também como Idade da Pedra Lascada. O período Neolítico, conhecido também como Idade da Pedra Polida e a Idade do Bronze. Vamos acompanhar a leitura na página 14, o período Paleolítico. O período Paleolítico, conhecido também como Idade da Pedra Lascada, vai de 2,5 milhões de anos até aproximadamente 10 mil anos atrás. Nele, as ferramentas eram feitas de pedra, que era oscada para que se tornasse mais cortante ou pontuda. Os grupos humanos desse período eram nômades, ou seja, viviam em um local por um período e depois se mudavam em busca de alimentos. Muito bem, nesse período, os primeiros grupos humanos moravam em cavernas. Eles não tinham descoberto o fogo e se alimentavam da caça, da pesca, de raízes e de vegetais. Agora, vamos fazer a leitura do período Neolítico. O período Neolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida, começou a aproximadamente 10 mil anos. Nele, os grupos humanos passaram a produzir ferramentas e utensílios de pedra polida, obtendo objetos mais afiados e aperfeiçoados. Durante esse período, os seres humanos começaram a cultivar os alimentos e a domesticar animais. Isso possibilitou que se tornassem sedentários, ou seja, se fixassem em um local. Muito bem. Nesse período, o homem aprendeu a dominar o fogo e isso foi um grande salto para a sua sobrevivência e desenvolvimento. Idade do Bronze. Há cerca de 5 mil anos, o ser humano começou a produzir ferramentas em bronze. Esse período é conhecido como Idade do Bronze. O desenvolvimento de técnicas de fundição dos metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Com o bronze, foram feitas espadas, lanças e etc. Registros rupestres. As gravuras e pinturas realizadas pelos primeiros grupos humanos nos ajudam a compreender o período e o modo de vida desses povos. Alguns dos desenhos feitos nas rochas retratam as cenas do cotidiano, como caça, conflitos e a presença de determinadas espécies de animais. Outros desses desenhos correspondem a representações simbólicas, que podem ser interpretadas como cenas de danças e rituais, por exemplo. Aqui na página 15, nós temos uma interessantíssima imagem. Vamos dar uma olhada. Pintura rupestre representando animais em cavernas em Lascaux, na França. Esses registros foram feitos aproximadamente em 1500 anos antes de Cristo. É uma foto de 2016. Para fazer os registros rupestres, os primeiros grupos humanos precisavam de tinta. A tinta utilizada para realizar esses registros era feita de uma mistura de pó de minérios, como o óxido de ferro, que tem cor alaranjada, e outros elementos, como a clara de ovo ou resíduos de árvores. Os registros rupestres foram o primeiro passo para a escrita. Temos mais uma imagem interessantíssima na página 15. Vamos dar uma olhada. Pintura rupestre no sítio arqueológico Toca do Caboclo, no Complexo da Serra Branca, Parque Nacional da Capivara, no município de São Raimundo Nonato. É uma foto de 2018. Página 16, depois da escrita, vamos ler juntos. Para facilitar os estudos, o período posterior ao surgimento da escrita é dividido por alguns cientistas em quatro grandes períodos. A Idade Antiga ou Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos visualizar essa imagem aqui na página 16. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Muito bem. Na página 17, nós temos um texto muito interessante sobre o surgimento da escrita. Vamos ler juntos? Conhecendo o passado. A escrita é uma invenção decisiva para a história da humanidade. Ela é a representação do pensamento e da linguagem humana por meio de símbolos. Um meio durável e privilegiado de comunicação entre as pessoas. Por meio de registros escritos há milhares de anos, ficamos sabendo como era a vida e a organização social de povos que viveram muito antes de nós. A invenção não surgiu por acaso, mas como consequência das mudanças profundas nas sociedades durante o período do surgimento das primeiras cidades. Pelo menos quatro sistemas de escrita foram inventados de forma independente em épocas diferentes, por quatro povos distintos, na Mesopotâmia, Egito, China e América Central. Os mais antigos testemunhos escritos encontrados são provenientes da região da Mesopotâmia, atual Iraque, feito 3.300 anos antes de Cristo. Os sumérios que habitavam a Mesopotâmia, povos que viveram antes dos assírios e babilônios na mesma região, desenvolveram a escrita cuneiforme. O termo vem de cunha, que era uma pequena ferramenta de entalhe, a caneta daquele tempo, que gravava símbolos em plaquinhas de cerâmica. Não muito longe dali, e pouco depois, os egípcios criaram os hieróglifos, a escrita das pirâmides. Nos seus primeiros tempos, a escrita no Egito era reservada a uma classe de especialistas, os escribas. Eles ocupavam uma posição de destaque. Até a Idade Média, quando foi criada a imprensa em 1450, as pessoas comuns ainda não aprendiam a ler e escrever. A ideia de que todas as crianças devem aprender a ler e escrever só foi difundida no século XIX, o ABC da escrita de Elisa Batalha, Fiocruz. Na página 18, temos mais um Saiba Mais. Vamos continuar lendo juntos. Décadas, séculos e milênios. Ao citar um fato histórico, geralmente informamos o período em que ele ocorreu. Sabendo o ano, por exemplo, é possível determinar a que século esse fato pertence. Para escrever os séculos, geralmente usamos algarismos romanos. Para melhor situar os fatos no tempo, além do dia, do mês e do ano que aparecem nos calendários, podemos utilizar outras medidas de tempo. Como saber o século? Para saber a que século um ano pertence, utilize as seguintes regras. Se o ano terminar em 00, basta tirar os dois zeros e tem-se o século. Exemplo, 1500. Vamos tirar os dois zeros, fica o número 15. Temos, portanto, o século XV. Mais um exemplo, 1800. Se tirarmos os dois zeros, temos o número 18. Portanto, século XVIII. Se o ano não terminar em 00, basta tirar os dois últimos algarismos e somar 1 ao número que resta. Exemplos, 758. Tiramos os dois últimos algarismos. O 5 e o 8 sobram o número 7. Acrescentamos 1 e temos o século VIII. 1993. Tiramos os dois últimos algarismos. O 9 e o 3, acrescentamos 1 ao número 19 e temos o século XX. Que interessante, não é mesmo, crianças? Vamos para as atividades na página 19. Complete o texto a seguir com as palavras dos quadros abaixo. Neolítico, metais, paleolítico, polida e lascada. Vocês vão completar esse texto com as palavras dos quadros. A atividade de número 2, você deverá fazer no seu caderno. Toda atividade no caderno deverá começar com Escola Santa Inês, Corumbá, Adata, Pulilinhas, Escrevar Atividades e aí sim comece a sua atividade. Como a invenção da escrita, o ser humano pode registrar sua própria história e preservar a memória. Você também pode contar sua própria história. Registre alguns fatos significativos de sua vida. Depois, faça uma linha do tempo com os fatos de sua vida levantados anteriormente. Muito bem. Na atividade de número 3, você deverá escrever a que séculos pertencem aos anos abaixo. Lembrando que quando o ano terminar em 00, basta tirar os dois zeros e tem-se o século. Se o ano não terminar em 00, basta tirar os dois últimos algarismos e somar um ao número que resta. Ficamos por aqui, crianças, aproveitem essas atividades, releiam o texto, acompanhem as aulas diariamente. Isso evita o acúmulo de atividades. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.